Inigualável, ferocidade eu tenho em cada tiro Impossível escapar da minha mira se for vampiro Isso eu também sou, mas algo me faz diferente Me passa a você ler o meu nome e te traz pra frente Na organização, réus em prova o meu talento E o meu estilo de matar é violento Não tenho piedade na hora da execução Pra mim são apenas números que somam na missão No passado fui humano, em Deus eu tinha uma crença Como vla de terceira morte foi minha sentença Deixei minha fé de lado quando Deus me abandonou Depois disso me tornei o monstro que eu sou A justiça é obscura, caçando minha própria raça Não considero iguais, apenas copias baratas Faço o extermínio de vampiros covardes Caça a dor sublime da noite, a Lucate Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Cruel sem piedade Dracula ou então a Lucate Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Cruel sem piedade Dracula ou então a Lucate Tente me matar, a chance é zero Com o corpo motivado eu ainda me regenero E mesmo que duvide eu afirmo com clareza Permaneço vivo me assustando sem cabeça Adoro provocar e menosprezar meu componente De vez se ajoelhando, humilhado na minha frente Da morte pro inferno, acredite eu sou a ponte Se existe alguém mais forte que eu, então aponte Habilidade de vampiro em excesso Nem mesmo Alexander contra mim teve sucesso Estou do lado dos humanos nessa briga Mas sangue também é minha fonte principal de vida Na noite mais escura minha sede aumenta Pra me parar em facas abençoadas com água preta Poder imensurável, eu libero Habilidade de invocação, recessão, nível zero Entre sangue e tios Você vai me ver Acabando com vampiros Salve Cruelzo e piedade Drácula Ou então a Lucate Entre sangue e tios Você vai me ver Acabando com vampiros Salve Cruelzo e piedade Drácula Ou então a Lucate Frum Hehehehe Yes Excellent Excellent I haven't had this much fun in ages Hehehehe What did you say your name was? Luc Valentine Luc Valentine It's obvious that your powers are beyond even the highest category of vampires Dear, play pals Mais uma bênção Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Entre os anti-tiros, você vai me ver Acabando com vampiros Cruel sem piedade Draculai, ou então a vontade Inigualável Ferocidade eu tenho em cada tiro Impossível escapar da minha mira se for vampiro Isso eu também sou, mas algo me faz diferente Passa você ler o meu nome e te traz pra frente Na organização, réus em prova o meu talento E o meu estilo de matar é violento Não tenho piedade na hora da execução Pra mim são apenas números que somam na missão No passado fui humano, em Deus eu tinha uma crença